Música 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 Aí tudo certo agora pra ele, agora Jailton que vem agora! É tudo certo agora! É com você Gailton, é com você Gailton, vem aí! Gailton, Gailton, Gailton vem aí! Representando o estado do Rio Grande do Norte! Tá tudo certo agora, Gailton procurou o caderneta, ele vai trabalhando em controla, Gailton passou a volta na cama do Muifai, representando o Rio Grande do Norte, que atrapassei, falei Jailton, segura! . o 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